Siga em frente e vire a esquerda, ali na feira vou estar Busque uma banca vermelha, tosse e melhosa, gosta Triva toda esse tumulto, é quase uma dança Dois passinhos de atenção cuidaram com a criança É tudo orgânico, insano, percebi que de mil feiras, de quartas feiras Foi nessa que encontrei Agora sempre que eu saio nem que seja pra ir comprar pão Me pergunto se consegue enxergar sua mancha Não dribla todo esse tumulto, é quase uma dança Dois passinhos de atenção, cuidado com a criança É tudo orgânico, insano, percebi que de mil feiras, de quartas feiras Foi nessa que encontrei você 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 Se... Se... A CIDADE NO BRASIL